Salve galera! Bem-vindos ao canal do Devaster. Eu estou aqui hoje com o fliperama multi-jogos de controle Arcade do Marcelo Pereira. Para quem não conhece, esse é um dos últimos modelos que eu fiz, que você pode jogar com ele separadamente. Então está aqui, a arte se encaixa, uma arte encaixa com a outra, tem vários modelos, tem esse aqui do Mario que ele escolheu. Ele pediu também para mim fazer com os botões em linha, então está aqui os botões em linha, e ele funciona, todos os jogos do Raspi Deori, e também funciona como controle Arcade. Então eu pego um jogo aqui, vou colocar um King of Fighters aqui por exemplo. A gente pode entrar no jogo do King of Fighters e jogar os dois players, e depois se você quiser jogar no seu PC, no seu Playstation 3 e no seu Playstation 4, você pode desligar o sistema, conectar o cabo USB USB, e funcionar com ele normalmente no outro sistema. Só o jogo entrar aqui. Vou botar aqui só para demonstrar mesmo. O Marcelo comprou comigo pelo Mercado Livre. Bom, então vocês estão vendo aqui, o primeiro player jogado, o segundo player jogado. Beleza, é aí para usar de linha. Aí agora eu venho aqui, o cabo USB está conectado, conecto ele no Playstation 4, está ligado ali, e o controle está funcionando normalmente, no Playstation 4 aqui. Isso ele pode fazer tanto com o segundo controle, quanto pode fazer também com o primeiro que está com o sistema principal. É só ele desconectar o cabo de força, o cabo HDMI, desligar o sistema e conectar. Essa versão precisa do DualShock ligado junto. Essa versão precisa do DualShock ligado junto. Tem versão para o Playstation 3, tem também versão para o Xbox One, Xbox 360, e uma versão do Playstation 4, que funciona todos os jogos, e um dos controles é o wireless. Então, qualquer versão que você precisar, entre em contato comigo. Meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Tem o WhatsApp, tem o Facebook, e também alguns anúncios aí do Mercado Livre aí. No mais, agradeço ao Marcelo aí pela compra aí. Aquele abraço! Valeu! Música 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 Tchau, tchau.